Chegamos no Natal, num ano excepcionalmente diferente. E a vida, que até então nos parecia tão generosa, passou a exigir de nós muita coragem. E não é que a gente chegou até aqui? Então, o que eu desejo neste Natal é que você se permita, mesmo que por um breve instante, admirar a beleza que existe em você estar aqui. Eu espero que você encontre leveza nestes dias que têm sido tão difíceis. E eu espero que depois de fazer isso, você até ache graça de novo no tio do pavê, deixe de fazer Dalva Passa a sua principal inimiga e deixe de esperar que a sua família seja tão perfeita como no comercial de margarina. Eu desejo que você se perdoe mais, que você tenha mais empatia por você e que você se transforme num amor que você tanto deseja. Coragem você já tem! Bora ser feliz agora? Feliz Natal! Se você quer que mais pessoas se libertem da Dalva Passa, compartilhe esse vídeo.